Olá, meus amores, bem-vindo ao novo vídeo, bem-vindo ao nosso canal Idária Moreno. Bem-vindo, meus amores, que estão chegando. Bem-vindo. Aqui fala em Deus, amor, superação, família, natureza. Hoje o assunto do nosso canal é para que o seu antúlio desenvolve, né? Para o seu antúlio desenvolver com estética. Como que eu faço para o meu antúlio desenvolver com estética, né? Meus amores, o nosso antúlio, ele fica assim, né? Quando ele vai ficando com mais idade, mais tempo. Então, ele vai, né? Muitas vezes vai nascendo mudas, né? Aqui, e nós vamos retirando a muda, vai ficando assim ou simplesmente ele fica assim. Né? Ele fica assim, ó. Então, ele não fica com uma estética muito bonita, não, né? Aí eu quero que meu antúlio, ele fique assim, ó. Com essa estética aqui. Né? Com essa estética, ó. Estética... Uma estética bonita, ó. Tá vendo? Então, eu devo plantar ele para... Aqui, ó. Ele tá com estética boa, bonita, né? Aqui, ele vem aqui, vai desenvolver mudas, encher esse vaso. Né? Olha. Assim. Para que ele fique assim, né? Aí ele está assim. Né? Quero mudar. O que eu devo fazer? Né, amores? Então, tirar... Tirar... Tirar esse aqui. Eu arranquei, amores, ó. Peguei um pé igual a esse aqui. Um pé, né? Igualzinho esse aqui. E... Fiz isso aqui, ó. Deixa eu tirar a folha aqui, amores. Eles estão bastante com folha, né? Espero que vocês tenham... Estão tendo visão. Olha para você ver. Tirei de um vaso como aquele ali, que ele estava assim, bem comprido. Aí, eu tirei, ó. Cordei assim, né? Cordei, ó. Tirei essas raízes. Esse aqui, se você quiser tirar mais um pouco aqui, tirar o excesso da raiz, você pode estar plantando que ele brota novamente. Né? Mas aí, eu quero usar esse aqui, ó. Né? Eu devo. Então, você vê bem aonde, ó. Aqui, olhando bem. Observando bem, meus amores, ó. Ele tem raízes aqui. Ó, ele está sem raiz, né? Então, ó. Aqui, aqui, isso aqui, tudo é raízes, ó. Então, eu retirei. Já forrei aqui, ó. Já coloquei até aqui, assim, de substrato. Aí. Meu amores, só estarei fazendo isso aqui. Colocando assim. E com tetã com substrato. E com tetã com substrato. palha de café, com terra de jardim e vermiculícola, né? Vermiculícola expandida para dar drenagem no nosso substrato. Porque o nosso antúrio, ele ama a minha sombra, meus amores. Ele ama a minha sombra, né? Ama a minha sombra. Minha sombra. Bastante claridade, luz do sol. Substrato bem leve. Vaso bem drenado. Substrato bem drenado e leve. Tá? Eu sempre faço muda, viu, amores? Vocês estão vendo aqui, ó. Que eles estão floridos. Não tem problema, viu, amores? Eu tenho feito todas as mudanças. Todo o reprantil. Todo o prantil. O antúrio. Com flores. E não tenha, assim, não tenha alterado e nada, amores. Então, é isso. Para que o nosso... Porque o importante do nosso vaso, né? O importante que eu acho lindo é a estética. A estética do nosso vaso, né? Como que... Como fica, como ele desenvolve. Então, aqui ele vai enchendo de mudas e ficando assim, amores. Hoje é o que eu tenho para compartilhar com vocês no nosso canal. Idari Moreno. Espero que você tenha amado, gostado do vídeo. E... Beijo no coração, meus amores. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E até lá. Beijo, beijo, beijo. Tudo mais lindo em sua vida, tá? Hoje e sempre. Deus abençoe, meus amores. Sua vida, a vida de sua família. Hoje e sempre, amém? E até lá.